dia 3 aqui duas coisas eu acho essenciais nesse processo todo agora não tô conseguindo abrir a garrafa agora que abrir duas coisas essenciais uma delas é beber água e água pelo menos isso eu bebo em profusão adoro beber água E aí E aí a outra coisa que eu acho essencial nesse processo é diminuir o chocolate doce isso é um desafio eu adoro chocolate adoro essas coisinhas doces e vamos lá dia três na área E aí curtiu a solução foi top show de bola né pessoal então deixa aquele teu like maroto like moleque e vamos sempre juntos que o seu sucesso aqui é garantido você não tá sozinho eu tô contigo até a próxima tchau tchau é pessoal então é o sucesso ele depende também da parte profissional não é só emagrecer ganhar disposição mas eu tenho também que trabalhar tem que fazer as coisas acontecerem resolvi uma equação Zinho aqui né maneira e olha aí para quem curte a matemática da coisa é uma x elevado ao cubo x fatorial maneira foi maneira solução e aí mais um vídeo produzido vou lançar no canal que o canal matemática Rio não vai ser só sobre essa parte toda de desenvolvimento pessoal nem de carro elétrico coisas elétricas já que eu tô botando muita coisa aí também pessoal tá gostando mas tem que continuar com a matemática vamos sempre juntos valeu e agora partiu a caminhadinha hoje eu acho que eu não vou para academia dar uma caminhada boa na Vila Militar que é aqui perto onde eu moro Rio de Rio de Janeiro Vila Militar vocês vão ver como é que vai ser top vamos a partir o bem netinho você tá esperando o que é bom aqui pertinho da minha casa tem a Vila Militar que é um lugar bem aprazível ó beleza onde uma das pistas aqui fica fechada 24 horas por dia sete dias por semana pode vir aqui a qualquer hora do dia para fazer sua caminhada para andar de bicicleta para andar de patins e para dar uma volta dá um rolé é bem aprazível bem legal então agora momentinho aqui de dar minha fazer eu vou fazer o meu cardio e você deixe o que é fazer um cardzinho também é a intenção né lembra e bora lá uh e caraca pera aí o que tá veio para tirar fotinho para desfilar hoje a gente veio para caminhar para caminhar segue meu ritmo pô vem 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 eu hein é e meu eita e aí e aí e aí bem aqui ó nessa praça aqui na frente é o rosa da fonseca escola municipal rosa da fonseca onde eu trabalhei por vários anos e a escola que mudou e digamos assim a minha vida né que quando eu cheguei aqui tava meio que descrente não queria mais ser professor eu lembro do primeiro dia de aula que teve reunião com a diretora senhora Cristiane beijo para Cris para Patrícia também coordenadora pedagógica e elas falaram que tava tendo um cinema clube nas escolas tinha uma câmera para gravar vídeo é isso mudou assim minha cabeça abri um canal da escola abrir o meu canal e foi maneiro então tá aí rosa da fonseca fica bem nessa praça aqui na frente é a praça Marechal Hermes lá no fundo é rosa rosa da fonseca é isso aí boas lembranças que esse lugar aqui me traz caraca maluco enquanto isso eu achei que eu ia dar meus passos largos aqui que a Letícia não ia conseguir me acompanhar a senhora Procópio falar lá vai ela ali ó e era aí cara me espera né E aí porra e ela também tá malhando já anos né eu malho para malho para o vez em quando volta tinha parado e isso aí tá vendo tem que aguentar a zoação ainda mas é isso aí uma hora a gente chega lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí caraca é mole não rapadura é doce mas não é mole não vai filho tu não falou que nessa quer ver até onde eu ia aguentar hora e deu ruim eu não sei vocês aí mas eu prefiro andar de bicicleta a caminhar e coloca aí que que esporte de cardio vocês preferem fazer e eu gosto de natação de bicicleta caminhar eu sofro um pouquinho confesso e vamos lá e a vila militar aqui ela tem dois quilômetros e meio de extensão então ida e volta dá cinco quilômetros aí eu já pensei num desafiozinho de matemática aqui para manter a galera que é boa de matemática no entretenimento Qual seria a raiz quadrada de 25% eita coloca para mim aí raiz quadrada de 25% da quanto comenta acabando aqui a caminhada fim do dia três e acabou que no final eu fui mais rápida